Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, eu acabei de achar um mod aqui Na verdade eu não achei, eu vi no canal do Giga Achei bem topzão, quando você vai adicionar todos os itens Da 1.1, que é a próxima update Que vai fazer, né? Tomara, né? Vamos que vamos Ele é um mod, galera, vou clicar aqui Lá eu tiro Pitchons, ele é Bode para Script Esse aqui é o MCP1, versão 1.1 Preview, mod PKG É só instalar no seu block launcher, já dá a sua vão Eu vou clicar aqui em jogar Criar novo, geração aleatória Aqui, criativo E jogar, no meu a textura ficou um pouco Bugada, pelo menos a do inventário Mas no jogo fica de boinha os blocos Que você vai ver, ó Aqui, ó, deixa eu entrar Para cá aqui, vim aqui Eu vou na espadinha, vou descer, tá vendo? Esse aqui são os blocos, no meu ficou bugado, não sei porquê Mas pode ver aqui, ó, quando eu coloco no inventário É o que fica, tá vendo? Aqui, papum Tchablau Aqui, tô Acabei nesse cabeça muito louco Aqui, ó, vou colocar os novos itens aqui, ó Os novos blocos, ó Tá vendo? Opa, aqui 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 Aqui, ó Aqui, tá certinho Esse azul Aí, tá vendo? Terracota, assim, esses daqui, ó Aqui E aqui Ó os itens É bem psicodélico Esse aqui, pretinho e vermelho É o mais legalzinho de todos Vamos pegar mais alguns ali Vamos descer O KB aqui Vermelho Aqui Bastãozinho Isso aqui Pa Pou Pei Aqui E aqui Esses daqui já é concreto Você pode ver já a diferença, tá vendo? Vou colocar aí em cima Esse aqui mesmo Quero só mostrar pra vocês Como que tá aqui, ó Aqui Acho que nem tem arquivo em cinema 4D Indo pra fazer uma thumb muito louca Desse daqui Mas não entendo depois Ó, galera Esses aqui são os blocos coloridos Os bootlooks Vou botar um aqui com uma setinha pra cima Igual do Avatar Aí pra cá eu vou colocar os outros, ó Deixa eu colocar aqui Esses aqui são os blocos de concretos, né? São uns bem maneirinhos aqui, pá Deixa eu ver Azul, marrom Aqui, ó Esse aqui, aqui Pa Eu não sei se é só por causa do meu, galera Porque eu não sei se meu block launch Tá tão atualizado assim Por isso que bugou isso daqui Mas no vídeo dele eu vi que deu certinho, mano Isso é do meu que acontece isso Aqui, marrom, ó Tá vendo? Marronzinho Aqui o verde Esse azul bebê Aí tem esse verde Verde Limão Olha esse laranjão Nossa, tem uns Esquema de legalzinho Fazer um tapetinho Fazer uma casa assim Fica da hora, mano Vamos lá Vamos nos outros Agora Eu acabei mais ou menos Aqui, né? No roxo Ou no rosa Aqui Roxo, vermelho Vermelho Esse aqui é um silver Um cinza Branco Amarelo Preto Esse aqui já é outro, tá vendo? Concreto powder Olha que da hora Aqui é preto Azul E esse aqui O marronzinho Vamos pegar aqui Vamos colocar mais uns aqui Vou colocar aqui na frente dele mesmo Só não Colocar aqui em cima Aqui, ó Ao invés desse rosa aqui É esse rosa aqui, né? Vermelho Esse cinza aqui Esse aqui é um branco Amarelo Aí já vem a parte dos concretos, galera Que eu vou colocar em outro lugar, né? Pra não ficar tudo junto aqui Só vou mostrar pra vocês Aqui tem espaço pra caramba Vamos colocar aqui, ó Os concretos Esse aqui é o azul E o marronzinho Eu não sei quando que vai lançar esses novos itens, né? Mas até aí na expectativa, né? Vamos esperar Aqui, esse aqui, né? Azul Esse aqui é cinza Verde Azul claro Verde e limão Magenta Orange Aqui, pink E o último Que é o purple Não é o último Não é o último dali Vamos pegar aqui Colocar o cinza Aqui Chei Eu coloquei dois até Aqui Ó Isso aqui é só pra você quiser testar, galera Ver o que vai ter na próxima atualização, tá ligado? Ah, Bicino Eu quero ver o que vai ter Coloca o seu daí Fica legal com o modpack também, né? Já com o novo item Até lançar Esse, esse Não Esse Esse e esse São os três últimos, né? Que é o vermelho O cinza E o branco Olha que da hora, galera Esse aqui são os concretos Powder Esse aqui são os conscretos Os conscretos, né? Os concretos E os outros itens, né? Esse aqui é o pink Terra Cota Olha que da hora, mano Fazer uma casa assim Ou assim Olha pra você Tá bem mais lisinho o bloco Isso que eu queria mostrar pra vocês, galera Um mod bem rapidão Pra quem quiser ver os itens Que vai adicionar na 1.1 Curtiu? Esqueça aquele like Compartilha com os amigos aí E até o próximo vídeo, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau